Brilhando meus dentes Congelando toda minha corrente O clima tá quente Eu sou bom e dou jóias pra elas Versão viciante, mano, vai de norte a sul Primeiro cachê, eu tô rei todo em Cancun Disse trap, jovem, Dex é o número um Mano, meu lado é tipo from Clima quente Clima quente Clima quente Eu sou bom e dou jóias pra elas Negotaram e falam, eu chego tipo Pow, pow Essa mina olha e fica tipo Pow, pow Gostas das lotão do meu quintal Tô entrando em todas as brechas Diz que me ama Só que tenho várias na minha cama Deporte te engana Milionário Você tá querendo status fama Aumentando minha quantia de bens Quero cantar em Miami também Túnel mundial, meu mano, eu tô bem Solta o hit e a fama vem Ligações chegando, mano, tipo Milhares de empresários me ligando Deixo minha mãe ficar comprando Tenho uma grande casa pro meu bando Yo, yo, clima quente Clima quente, mano Yo, yo, clima quente Muito quente, mano Yo, yo, clima quente Ai meu Deus Eu sou bom e dou joias pra ela Lutei pra sair do inferno e ficar no céu Tex é um anjo com uma bolsa da Chanel Gasta esse dinheiro, pois dinheiro é só papel Vista palma e angel, fico doce tipo mel Oh my God, vou chegar de Camaro Trinta mil no meu pulso Cinco mil no bolso Tatuagem de gangue no meu pescoço Você viu a Mustang, não viu esforço Yeah, yeah, clima quente Yeah, yeah, clima quente Oh my God Yeah, yeah, clima quente Muito quente, mano Eu sou bom e dou joias pra ela Tchau Tchau Tchau